Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, antigo Twitter. Podcast e o canal no YouTube Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias aqui da região de Rio Preto, com quase 87 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês e neste mês de maio, que a gente já passou, estamos iniciando junho, o podcast e o canal do Diário do Rodrigo Lima atingiu 2 milhões de visualizações no mês. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. Mais de 19 mil horas assistidas em 28 dias de vídeo. Eu não tenho como agradecer vocês pela audiência e a gente segue na nossa trajetória que está apenas começando o DRL. E hoje comigo aqui, meu muito obrigado pela presença do secretário de trânsito de Rio Preto, Amaury Hernandes. Secretário, muito obrigado por ter encontrado um tempinho na agenda do senhor, para a gente bater um papo aqui no podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando, esclarecendo algumas dúvidas da população com respeito a trânsito de transporte em São José do Rio Preto. Muitas dúvidas, na verdade, é um pouco de desconhecimento do motorista. A gente vai falar muito sobre isso, né, secretário? Secretário, quem vem aqui no podcast em agradecimento pela presença, ganha presente. Vou passar aqui as mãos do senhor, o Café Bem Brasil. Café que é produzido em Guapiaçu, sua cidade, sua terra natal, né, secretário? Perfeitamente. Ele tem essa válvula aqui, ó, se o senhor apertar ele, o senhor vai sentir o aroma do café, ó. Muito bom. O senhor gosta de café, tomar muito café? Opa, todo dia, todo dia, sem falta. Ser secretário de Rio Preto exige tomar café para ficar... Tem que ficar ligado. Para ficar ligado nas coisas, né? Secretário, nossos outros patrocinadores aqui, quem faz a o nosso... O nosso cenário é a Cortina e Companhia, os Móveis Columbia também conosco. Nós temos o Grupo Imper, pensamos no todo para entregar tudo. Grupo Imper também com a gente. A Mar em Rio Pescados, meus agradecimentos lá ao time da Mar em Rio Pescados, um time máximo, uma das principais marcas aqui de São José do Rio Preto. Guaraná Poti também, marca regional aqui no Diário do Rodrigo Lima. Meus agradecimentos. E também do grupo lá da Poti, da Bebidas Poti, a Água Levite. Água boa, hein, secretário? Muito boa. Essa daí é uma água boa, com gás também. Fantástico, né? O Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto, cinco comerciários também com a gente. Um abraço lá para a presidente Márcia Caldas. Você que é empresário e quer trazer sua marca aqui para a televisão do podcast do Diário do Rodrigo Lima, a gente entra em contato com a gente que a gente... vamos conversar. A gente quer sempre estar abrindo espaço, principalmente para as marcas regionais e de São José do Rio Preto. Bom, vamos começar aqui a conversa, secretário. Uma pergunta bem simples para o senhor. Como é que o senhor avalia a conduta do motorista rio-pretense no trânsito? Bom, atualmente, pelas medições que nós temos feitos, eu entendo que o motorista está muito afoito, né? Dirigindo muito de forma agressiva, não respeitando o próximo, né? E tem muitas reclamações. As pessoas... quem está estacionado dá seta para sair, o motorista que está vindo não dá espaço, acelera e não permite que o carro estacionado saia para a via. Então, eu acho que o motorista tem que ser mais educado, né? Dirigir de forma mais defensiva, menos agressiva, para que nós tenhamos um trânsito mais humanizado. E, secretário, diante dessa realidade, qual que é o resultado? A gente vê muito... eu frequento a central de flagrantes diariamente, e eu vejo que os boletins de ocorrência são muitas brigas de trânsito, inclusive com desdobramentos muito graves, como o pessoal que saca a arma de fogo, ou então parte para a briga, que reflete muito no que o senhor está falando, né? A briga nunca é boa, né? Eu acho que se aconteceu um acidente, tem que tentar verificar o que ocorreu, se tem alguém errado ou não, conversar, se entender, porque essa briga, igual aconteceu, essa semana mesmo aconteceu, de uma morte no trânsito aí também, porque um cidadão dá um tiro no outro, ou dá uma facada, isso não leva a nada, muito pelo contrário, acaba resultando ainda na prisão daquele que cometeu o crime. Então, acaba um que é morto e o outro que é preso. Então, acho que as pessoas têm que ser menos agressivas. Nós notamos, eu não sei se é um sintoma aqui nosso regional, mas após a Covid, os motoristas ficaram mais inquietos, mais impacientes. Eu não sei se é algum sintoma, ou se o dia a dia das pessoas, em função de estar mais corrido, acaba levando a ter esse tipo de comportamento. O avião curto. Muito curto. E, diante dessa realidade, você acha que o trânsito de Rio Preto, ele é violento? Eu não digo que seja violento, na grande maioria, não. Alguns. O que a gente tem notado, você faz uma pesquisa numa via, passam 7.800 veículos, por exemplo. Você tem lá um percentual que está dentro da velocidade da via. Alguns extrapolam essa velocidade. E poucos extrapolam muito. Estão numa velocidade muito mais alta do que velocidade de rodovia, praticamente. Velocidade acima de 80, 90 km por hora dentro da cidade. Mas, na grande maioria, o comportamento está correto. Então, eu acho que é uma minoria que tem esse tipo de comportamento. Mas, isso reflete. Principalmente, quando nós falamos em termos de acidente, em números de acidente, na cidade, os acidentes, independente de quem tenha cometido, isso fica registrado como acidentes do mês. E vítimas do mês. Se foram vítimas fatais ou não fatais. Então, se nós conseguirmos ter mais pessoas se comportando da maneira correta, nós vamos, mês a mês, ano a ano, estar reduzindo esses acidentes e essas taxas de mortalidade. Isso reflete muito no comportamento da Secretaria na instalação de radares. O excesso de velocidade leva a estudos que se aplica à medida de colocar um radar em determinado local. como, por exemplo, na General Glicero, a gente estava conversando aqui antes do senhor, antes da gente começar a gravação, foi colocado um radar na General Glicero, antes do, bem, o que antecede ali a chegada lá na Avenida Filadelfo, né, a 50 km por hora. O senhor estava me falando que o pessoal, foi feito um estudo ali, o pessoal passava ali, ali são 60, o radar é de 50 km por hora. A via... A via 50 também. 50 também, foi estipulado de 50. E quantos por hora, o senhor fez um estudo lá e quantos quilômetros por hora os motoristas desempenharam ali naquela via? Neste local, né, nós fizemos um estudo, das sete da manhã às sete da noite, todo o VDM, né, velocidade e densidade média, é feito durante 12 horas. Nessas 12 horas, passaram 22 carros acima de 91 km por hora. Na General Glicero. Na General Glicero, descendo da Maceno para o centro. Então, isso, não tem explicação de uma pessoa estar correndo, né, acima de 90, num local que tem muito movimento, pessoas atravessando a via. Uma área escolar, inclusive, né? É, próximo de escola. Então, nós instalamos esse radar justamente para coibir a velocidade. Lembrando que não é um novo radar. Deixar bem claro. A cidade tem uma empresa que foi licitada, e essa empresa é que instala os radares. E nós temos 46 radares em Rio Preto. Isso desde o outro governo. Nós não aumentamos o número de radar. É um contrato que está aí. O que a gente faz? Nós mudamos a localização do radar. Se ele estava instalado num local e a gente faz um novo estudo, que você faz estudo antes e após a instalação do radar, para verificar se melhorou, diminuiu a velocidade, melhorou o comportamento do motorista. Quando isso ocorre, nós vamos monitorando. Quando a coisa acalma, esse radar pode ser utilizado em um outro local que está precisando, que as pessoas estão abusando. Então, é isso que nós fazemos. nós remanejamos os radares de localidade. Não existe, a gente escuta ver sempre na imprensa, às vezes, um novo radar em tal rua. Não existe um novo radar. É um radar que foi retirado de algum local e instalado em outro local. Esse local é novo? É novo. O local é novo. O equipamento não. O equipamento é o mesmo que já existia na cidade. É um que foi substituído. Isso. Trouxe para o de algum... Perfeitamente. O secretário, a gente vê os radares fixos e os outros radares, os móveis. Não tem mais para se trabalhar? Faz tempo que eu não vejo nas ruas. Nós temos dois radares. O chamado móvel, que no nome técnico é o radar estático. Então, esse radar é o que a gente usa para fazer os estudos. Nós temos dois equipamentos. Você pode estar fazendo tanto em uma via ou outra. Só que quando você usa esse radar chamado móvel, a gente trabalha no máximo na via uma hora. Uma hora e meia. Porque aí um vai falando para o outro através de WhatsApp e daqui a pouco você perde a principal razão, que é você medir e também coibir a velocidade. Porque as pessoas ficam sabendo ou evitam ou passam já em baixa velocidade. Então, esses radares em si estão sendo mais utilizados para estudos, para fazer VDM. Sim. E essa modalidade, então, ela deixou de ser. Porque antes era mais ostensiva, né? Não, já existia uma época que se utilizava muito. Só que não se fazia tantos estudos. Hoje, eu sempre, nós estamos monitorando todas as vias. As principais avenidas, as principais vias, onde tem reclamação, aí eu já mando instalar esse equipamento para fazer uma medição. Então, hoje nós estamos com muitos estudos, tudo monitorado, tudo documentado das velocidades, até para embasar. Amanhã, qualquer reclamação que tenha, nós temos documentos comprovando o que era e o que ficou após a instalação do equipamento. Então, os dois equipamentos hoje estão sendo utilizados mais para isso. e o radar, o estático, como você citou, tem os fixos, o radar semafórico e as lombadas eletrônicas. Então, a totalidade disso é que dá 46. Sim. Quando o senhor ouve reclamações, principalmente nas redes sociais, de que em Rio existe uma indústria da multa, como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? Olha, isso sempre existiu e vai existir e quem reclama é normalmente aquele que recebeu alguma autuação. Porque as pessoas, ao contrário, muitos pedem a instalação de radar. Moradores, às vezes, mandam mensagem ou fazem um pedido no próprio site da prefeitura, pedindo a instalação de um radar para coibir velocidade. Então, as pessoas que reclamam, o radar não é indústria da multa, é o contrário, é indústria da vida. Porque, se as pessoas reduzirem a velocidade, nós vamos estar preservando vidas. Então, a reclamação é de uma parcela muito pequena da sociedade e, normalmente, aqueles que foram autuados. As pessoas que dirigem da maneira correta, se é 60 km por hora, dirige 60. Se é 50, eu diria 50. Então, é muito mais fácil a pessoa cumprir aquilo que está pré-determinado do que dirigir de forma agressiva e depois receber a multa e querer culpar, falar que tem indústria da multa. Não tem indústria da multa. A nossa preocupação é diminuir o índice de acidente, diminuir o número de vítimas, que isso vai refletir lá na saúde. Quanto menos vítimas, menos a saúde vai gastar para atender pessoas vítimas de acidente. E nós vamos ter menos problemas futuros com paraplégico, tetraplégico e aqueles também que ficam fraturas violentas, ficam acamados muito tempo, fora aqueles que vêm a óbito. Então, eu acho que esse trabalho é para conscientizar, para diminuir o acidente. Só citando um exemplo, nós fomos no Hortolândia, que é uma cidade que tem metade da população de Rio Preto. Tem mais do que o dobro de radar de Rio Preto. Aqui tem poucos radares, teoricamente, pelo tamanho da cidade. Nós temos mais de 2.500 quilômetros de via em toda a cidade. Toda asfaltada? Asfaltada. Então, nós temos aí uma quantidade enorme de vias de quilômetros e temos 46 equipamentos que estão fazendo autuação. Então, dá para ver que a quantidade é pequena. E muitos, é engraçado, tem cidadão que toma 3, 4 multas no mesmo lugar. Ah, passei e não vi. Por que está dirigindo? Infelizmente, essa é uma discussão que está crescendo muito no país. O índice de acidente tem aumentado em função do uso do celular ao volante. Hoje, é o primeiro item de acidentes. A pessoa sofre acidente porque está lendo ou querendo digitar ou falando ao celular. E acaba a tensão sendo desviada de um cruzamento, por exemplo, e acaba colidindo. Não para, não para no lugar correto. Então, as pessoas evitem o uso de celular ao volante. não custa nada. Se alguém ligou para você, espera um pouquinho, daqui a dois, três minutos você liga para ele. Então, as pessoas não, atendem, depois recebem a autuação, e muitas vezes, o recurso é sempre aquela alegação, não, que ele não estava falando no celular, que ele não fala o celular dirigindo. Quer dizer, é uma alegação dele contra, porque esse tipo de autuação, ele só é feito por um agente de trânsito, ou um GCM ou um PM, entendeu? Não tem equipamento, não tem nenhum equipamento para flagrar essa situação, porque já saiu muito aí nas mídias, ah, que tal lugar está tirando foto, a pessoa está sem cinto, está autuando, está falando no celular, está autuando, não, nós não temos esse tipo de operação ainda aqui em Rio Preto, não existe isso. As autuações de celular são feitas só por GCM e PM, tá? Os equipamentos, eles medem velocidade, parada sobre a faixa quando é semafórico e a passagem no semáforo vermelho. Sim. Secretário, como é que é feito a programação dos semáforos em Rio Preto? É tudo via rádio, internet, como é que é feito? Porque a gente vê que há um controle, né, por exemplo, no Oswaldo Aranha hoje tinha alguns semáforos desligados pela manhã, agora no almoço já estava religado também, é feito de alguma central da secretaria, como é que se faz? Nós temos uma central lá na secretaria de trânsito, né, tem dois engenheiros que trabalham com isso, o gênero eletrônico e um gênero da área eletricista também, né, e eles que fazem o controle, fazem o cálculo de tempos e também tempo com defasagem. O que é o tempo com defasagem? Você passa num semáforo, daí 5 segundos abre o outro, depois mais 5 segundos abre o outro, e a onda verde. É, a onda verde. E a onda verde só funciona se você manter a velocidade constante. Se você acelerar muito, você vai pegar algum semáforo fechado. Não é que não tem onda verde, porque a onda verde é calculada por uma velocidade de 30 a 50 km por hora. É a velocidade da via. Da via, geralmente é 60, algumas vezes. É, mas você está parado até você sair, acelerar, então, e você, né, adquirir a velocidade, a velocidade média vai dar em torno de 40, 42. Então, se a pessoa mantiver a velocidade média, ele vai pegar os semáforos abrindo, tá? Então, ele vai andar um tempo maior. Se ele correr, vai pegar o semáforo da frente fechado. Sim. Nós temos alguns casos, por exemplo, na Avenida Murchi de Onze, que a pessoa sai do viaduto da Murchi, sentido, é, a rodovia, rodovia Washington Luiz. Se ele pega o primeiro semáforo aberto e pega o segundo, tem quatro semáforos naquela via, né? O primeiro, o segundo, da Tis da Bonifácio, na Rua Imprensa, na Rua Imprensa, e depois no Alsta. Sim. Entre o terceiro e o quarto, há uma preocupação dos moradores ali, principalmente aos finais de semana, porque quando ele pega o semáforo, o terceiro semáforo aberto em verde, há uma distância muito longa para ele chegar no último semáforo, que é ali na Rodobens, né? Perfeito. Na Rodobens. Ah, tem mais o semáforo ainda na... e escuto a aceleração de veículos e motos por conta desse fenômeno ali. Ele pega... Passou o semáforo ali da Rua Imprensa, ele já visualiza o outro semáforo da Rodobens aberto, então ali ele desempenha uma velocidade muito grande. Tem alguma coisa para ser feita nesses locais para reduzir essa velocidade? Porque aquilo que você falou, ele desempenha uma velocidade desde lá de trás, e se ele vem ganhando velocidade e vai vendo o semáforo da frente aberto, são distâncias razoáveis, né? Mas se ele acelerar muito no meio desse caminho, ele pode pegar um outro ainda fechado, que não abriu ainda. Por isso que eu falo que tem que ter velocidade média. Se ele acelerar muito, você está indo no primeiro semáforo aqui, acelera, ele passa no segundo, só que ele vai chegar no terceiro se o terceiro não abriu ainda. Isso daí tem... É, é por causa desse... Olha o que você faz da onda verde, né? Você já faz essa programação. Todos têm... Todas as ruas... Basicamente, quase todos estão... Nós vamos comprar mais... Agora, mais alguns rádios para terminar de sincronizar tudo. Tanto as vias principais quanto as transversais para ficar sincronizado. Alguns locais não dão uma sincronização tão perfeita em função da conversão à esquerda, como é o caso aqui da Avenida da Saudade. Avenida da Saudade, quem está Anandaló Viaduto Sentido Prefeitura, você vai abrir o semáforo 60 segundos. No sentido contrário, vai abrir 36. Por quê? Porque tem 24 de conversão. Então, esse último trecho aqui, Dandaló, Sentido Prefeitura para o Viaduto, o tempo é menor em função da conversão à esquerda, que a gente espera, em um dado momento aí, acabar com essa conversão à esquerda. Já estamos fazendo alguns estudos. Ali de frente para o Tomável Clube. Isso, para que isso ocorra. Nossa, a conversão ali é tão boa, secretário, o pessoal usa, já se acostumou. Mas atrapalha quem vem na via. Sim. Como é ter feito os critérios de mudança de mão de rua? Porque isso é uma reclamação recorrente, né? O senhor deve ouvir muito de vereador, que olha, mudou uma mão. Nós temos em vários bairros da cidade, ruas muito estreitas. os de 7 metros até 6 metros de largura. Na região norte, principalmente. Na região norte, nos conjuntos habitacionais. Isso acaba gerando o seguinte problema. Para um carro do lado esquerdo, um carro do lado direito. Cada vaga de estacionamento de veículo é 2,20 metros. 2,24 metros, e 40 metros. Se a vinha tem 7, certo? Você ficou com 2,60 metros no meio. Então, o espaço é muito pequeno. se for passar um caminhão ou um ônibus, não passa. Então, nós estamos em alguns locais criando mão única e colocando estacionamento só de um lado também. Para que você tenha, pelo menos, a passagem de um veículo maior. Inclusive, caminhão de lixo, que vai passar na via, o caminhão do gás, uma mudança. Se tiver carro dos dois lados, não consegue passar. E qual o critério? O estacionamento vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo? O critério é o seguinte. Qual o lado que tem o maior número de garagens? Lado direito, por exemplo. Então, eu coloco estacionamento para o lado esquerdo. Entendeu? Então, a gente analisa esses dados ainda. Do lado direito tem 8 garagens, do lado esquerdo tem 5. Então, põe estacionamento para o lado esquerdo que vai ter mais vagas de estacionamento do que para o lado direito. Então, todos esses dados a gente analisa, vai um técnico lá, mede tudo, faz o desenho, traz o desenho para dar uma olhada. Aí eu olho o desenho, aí aprovo a pintura desta via e a mudança de mão de direção. Entendeu? Então, é tudo feito dentro do critério. Alguns locais mais movimentados, nós colocamos equipamento para a gente verificar durante o dia qual o sentido que passa mais veículo. Para pelo menos você priorizar, se passa, vamos supor, mil veículos em um sentido e no outro sentido passa 700, então vamos dar prioridade para essa direção do passa mil. Então, tudo isso é feito através de estudos, análises. O trânsito, não existe nada que é feito de forma aleatória. A própria resolução determina todos esses procedimentos. Você vai fazer uma lombada, você tem que preencher um questionário, você tem que ter um estudo, montar esse estudo técnico, deixar tudo arquivado. Entendeu? Então, tudo é feito dentro de análise técnica. As pessoas acham que a gente instala uma lombada aqui ou faz alguma coisa para um semáforo em um cruzamento. É isso. É, pedido para atender algum pedido particular. Mas não é isso. Lombofaixa. É isso. Lombofaixa. Lombofaixa, principalmente, você já ouviu muito, né? Você instalou aqui para iniciar tal comércio. É, não. Lombofaixa, normalmente, a gente instala onde tem passagem de pedestres. São vários pedidos de lombofaixa em alguns locais que não é para pedestres, porque os caras querem que instale lombofaixa para reduzir a velocidade de veículos. E a lombofaixa é exclusiva para passagem de pedestres. Entendeu? Para veículos, nós temos lombadas, que são os dois tipos. Tipo A e tipo B. Mais nada. Entendeu? Qual que é a diferença? Tipo A e tipo B? É o tamanho. Uma tem 1,50m e a outra tem 3,60m. E qual o critério para pôr uma ou outra? Em vias que... E a altura da lombada? A altura também tem uma variaçãozinha. É de 8 a 12 centímetros a variação das lombadas. E qual o critério para instalar uma ou outra? Nas vias em que passa o ônibus você tem que instalar a lombada de 3,60m. Está na resolução, está no código. Entendeu? Então, a gente tem que ter o cuidado de fazer tudo o que a lei permite. Esse é o detalhe. Nós não podemos fazer nada que o código de trânsito não esteja claro. Inclusive, que é um outro... A gente escuta muito as pessoas falando. Nós temos a resolução 638 que é a resolução que determina onde você pode usar o dinheiro de multas. Os dinheiros de autuações. E a resolução é muito clara. É o que nós chamamos dentro do trânsito dos três E's. Que é engenharia, esforço legal e educação. Então, educação de trânsito. Nós temos a despesa com educação de trânsito. A equipe, o próprio Maio Amarelo, tudo que foi gasto na elaboração no Maio Amarelo. O esforço legal é a parte de legislação, tá? De fiscalização. Nós temos convênio com a PM, convênio com a GCM. E os projetos, a parte de engenharia, projeto, a sinalização como um todo. Então, você só pode gastar o dinheiro oriundo de autuação nessas três pernas, que são os três E's. Não se gasta em mais nada. Porque eles falam que o prefeito vai usar o dinheiro para diminuir o déficit, igual um candidato falou aí. Não existe isso. Isso é conversa fiada, certo? De quem não conhece a legislação ou está usando de má fé. Não existe. O dinheiro é verba carimbada. Qualquer valor, nós temos que colocar qual o artigo qual o parágrafo da Resolução 638 que está embasando aquela despesa. Sim. Se quiser, você citou o Maio Amarelo. O que é o Maio Amarelo e quais foram as atividades que foram desempenhadas no mês passado sobre eles? O Maio Amarelo foi criado pela ONU. O Maio Amarelo foi criado pela ONU com o intuito lá atrás, quando eles criaram em 2011 e levaram a ideia para o mundo todo como a década de redução de 50% dos índios de acidentes. Então, isso passou para todos os países e em 2014 aqui no Brasil foi criado o Observatório Nacional de Segurança Viária que também encampou a campanha do Maio Amarelo. Então, desde lá de 2011 até 2021 que era a primeira década reduziu os índios de acidente mas não reduziu 50% isso como um todo no país. Aí foi renovado mais 10 anos de 21 a 31 para continuar com esse esforço de estar reduzindo o número de acidentes. Lembrando que é o número frio a população tem aumentado o número de veículos tem aumentado e essa redução está ainda no número de acidentes. Então, cada vez a tarefa é mais difícil porque aumenta veículo, aumenta a população e nós temos que manter a meta de reduzir o acidente. é um trabalho de extrema importância e é para isso o que simboliza o amarelo. O amarelo no semáforo vermelho amarelo e verde o amarelo é a tensão. Então, é um mês para chamar a atenção da sociedade para que nós possamos estar dirigindo de forma mais defensiva está respeitando sempre o que diz o Código de Trânsito o maior respeitar o menor o carro tem que respeitar o motociclista o motociclista tem que respeitar o ciclista o ciclista respeitar o pedestre e todos devem respeitar os pedestres mas a lógica é sempre o maior respeitar sempre todos os menores para que nós tenhamos um trânsito mais humanizado então o maior amarelo foi justamente isso para levar para a sociedade essa conscientização que nós precisamos mudar o nosso comportamento como condutores como ciclistas como pedestres como motociclistas para que nós não amanhã nós não estejamos vítima de algum acidente sim dentro desse contexto como é que o senhor avalia o comportamento dos motociclistas de Rio Preto para alguns não existe semáforo vermelho por exemplo é uma questão que a gente chama muita atenção o vazamento principalmente com sinal vermelho os motociclistas alguns entregadores enfim antes tinha uma classificação que eles próprios faziam de motociclistas e motoqueiros eu entendo o seguinte eu não usei a palavra motoqueiro para de forma ah usou de forma pejorativa não não mas eles eles os próprios motociclistas que falam isso cachorro louco o termo é motociclista mas vamos dizer assim o motociclista que utiliza a moto para passeio ou mesmo para trabalho mas não trabalho para locomoção dele para ir da casa ao trabalho é diferente daquele que faz a moto entrega o corre o moto frete que trabalha com a moto para ganhar dinheiro contra o tempo contra o tempo esse infelizmente são justamente essas motos que não respeitam o semáforo muitas vezes não respeitam a mão de direção andam sobre a calçada né só que para mostrar para eles um dado preocupante infelizmente a gente sabe que ainda falta essa conscientização 77% praticamente dos óbitos no ano passado em Rio Preto foram motos motos envolvidos em acidente de trânsito então se ele continuar conduzindo dessa maneira né não respeitando a sinalização não respeitando mão de direção o que que vai acontecer ele pode ser a próxima vítima então ele tem que ter essa consciência se fazer entrega né de forma digamos sem respeitar limite de velocidade principalmente né que as pessoas é ganham por entrega então às vezes querem entregar mais do que é humanamente impossível e acabam sendo vítima de acidente aí ele vai ficar sem entregar nada que ele vai ficar hospitalizado vai ter problema e colocar uma gaiola na perna deve ser uma situação muito complicada com certeza gaiola é aquela armação de ferro que nos acidentes a pessoa coloca para passar o osso para tracionar sim então a gente tem alertado tem sempre as motos que em Rio Preto são muitos motos muito nós estamos praticamente com quase 120 mil motos na cidade então rodando diariamente é isso é dados de de licenciamento do DETRAN né sim veículos licenciados do Rio Preto então nós temos 480 mil habitantes né para 436 mil veículos então basicamente é ponto 88 veículo por habitante então são índices de cidade teoricamente né cidade que bem de situação financeira teoricamente porque normalmente é esses índices são menores eram muito menores no passado era 0,5 veículo por habitante antigamente a região contribui com isso ou não só veículos de Rio Preto nós recebemos muito diariamente pessoas que não recebe também é é que esse índice é baseado só em população e veículos licenciados na cidade em Rio Preto é sim fora então ainda mais que agrava nós recebemos toda a demanda a micro região aqui a macro região também que vem em função de faculdades em função de saúde né nos hospitais médicos da cidade então isso sempre aumenta mais do que esse dado que nós temos secretário não posso deixar de passar uma pergunta para o senhor dentro do da questão de rodízio de trânsito dos radares que o senhor disse aquele na Avenida da Saudade que geralmente é o campeão de multas de autuações ele nunca saiu dali né por quê? por isso que desperta esse sentimento da pessoa que olha a política de que quer multar os motoristas tal por que que ele é fixo ali? porque o cara desenvolve uma velocidade muito grande ali é um radar histórico de 40 quilômetros por hora e geralmente ele sempre está no topo da lista ele já está lá se não me falha a memória há seis anos neste local é esse radar foi instalado a pedido da escola lá no passado né porque os alunos que saem da escola não conseguiam atravessar a Avenida da Saudade né os pais vão buscar os alunos e ali o trânsito passa muito muito veículo alguns que saem do centro da cidade vai pegando o semáforo aberto passa a Andaló e continuavam acelerando então naquele ponto passava 70 quilômetros por hora né e isso inviabiliza as pessoas né atravessarem a via e é uma via longa né é uma via longa é larga é larga é uma das mais largas viu Pedro ela é muito larga então se você digamos colocar mesmo deixando o radar lá aumentar a velocidade do radar você vai continuar a ter esse problema que as pessoas não vão conseguir atravessar a via de uma calçada a outra em função da quantidade de veículos passando em alta velocidade tem uma explicação né muita gente não sabe dessa questão da escola ali a escola está do lado ali e aí tem as teorias da conspiração que o secretário quer multar todo mundo normalmente os radares vários deles estão instalados próximo à escola nas cercanias da escola porque existe o local de passagem a pessoa usa aquele caminho para chegar até a escola então esses locais é uma subida por exemplo não dá para instalar uma lombada porque o código de trânsito muitas vezes as pessoas perguntam por que eu não põe uma lombada o código de trânsito diz que em vias acima de 6% de inclinação tanto o aclívio quanto o declive não é aconselhável a instalação de lombadas se você instala você vai gerar outro tipo de acidente que se um passar um carro correndo numa lombada numa descida por exemplo o carro pode sair do chão se ele cair carro da torta ele vai investir no carro que está estacionado do lado então você acaba gerando outro tipo de acidente então todos esses critérios a gente analisa de forma técnica para poder fazer uma instalação ou outra sim e ali onde foi colocado por exemplo a cidade general foi infelizmente teve aquela fatalidade do acidente da menina do que o ônibus fez a conversão e acabou pegando a menina não tem relacionamento não tem relação nenhuma com o equipamento que foi colocado ali mas a pessoa tem como referência esse acidente que ocorreu naquela esquina após a ocorrência após a ocorrência do acidente nós voltamos ao local e fizemos as medições que eu citei que 22 veículos passaram acima de 90 km por hora então após as medições uma coisa é o acidente a outra coisa era a potencialidade de se ocorrer novos acidentes em função da velocidade é porque na área de segurança voltada a engenharia tem um negócio chamado técnica de incidente crítico que é justamente os quase acidentes quase ocorreu aqui quase bateu lá quase atropelou alguém aqui esses locais a gente analisando são locais com potencialidade de se ocorrer um acidente se ocorrer um acidente vai ocorrer com vítimas então a gente tem tratado esses locais ou com sinalização ou com semáforo ou com radar ou com mudança de geometria para que a gente melhore a situação foi o caso da escola Norberto Buzini que nós fizemos um projeto ruas completas que nós queremos agora implantar em outros locais ali perto do McDonald's na represa isso nós fizemos um protótipo ali afunilamos a via passa só um carro para dar garantia ao estudante que sai da escola esse foi um protótipo nós estamos monitorando se precisa fazer algum ajuste corrigir alguma coisa e nós pretendemos replicar para outros locais aquela sinalização inclusive ela parece ser meio complexa ali a pessoa que bate o olho ela não entende direito quais são as demarcações ali será que vai ter que fazer um processo de novo entendimento essa é a análise que a gente vai fazer a WRI que é uma ONG multinacional que trouxe para o Brasil esse projeto ruas completas e eles começaram a fazer um trabalho junto com o governo do estado inclusive eu fui em cursos e palestras em São Paulo lá na própria sede do governo para participar desses projetos como é que desenvolve como é que faz justamente para que a gente possa estar implantando e a sinalização a pintura nada mais é que o seguinte primeiro qualquer via que você vai fazer uma alteração você pinta se funcionar nós vamos pôr guia aí você ergue entendeu e aí fica físico que aí a pessoa não vai mais transpor de forma alguma aquela barreira porque você já deixou de ter só a pintura que está mostrando onde o carro tem que passar e você sobe e guia coloca floresta para realmente ter o aspecto físico para a pessoa só transitar naquela via que é permitida sim secretário o Rio Preto está crescendo demais os novos bairros na cidade além de toda a infraestrutura que o município leva eu imagino o tipo de equipamentos que a secretaria tem que ter como é que você avalia as novas tecnologias que são usadas pela secretaria já emendando por exemplo a gente vê aquelas taxinhas fotovoltaicas que são colocadas elas brilham à noite apenas a gente vê que os equipamentos estão evoluindo cada vez mais e cada vez mais gerando mais segurança esse é o objetivo mesmo? Sim Rio Preto foi a primeira cidade do estado a instalar essas taxas com energia fotovoltaica foi a primeira cidade tinha no Paraná tinha em Santa Catarina em outros locais nós recebemos a informação pesquisamos ligamos para verificar como é que era e acabamos adquirindo e começamos a instalar né então e tem um detalhe a via de mão única você não precisa colocar mas a via de mão dupla é de extrema importância você coloca aquela taxinha né em chuva em dia escuro ela fica piscando ela dá um embasamento para quem está dirigindo de onde ele está indo né então isso também ajuda a diminuir o índice de acidente e tecnologia é tudo né hoje você tem que estar utilizando no dia a dia inclusive nós estamos instalando placas novas aqui em Rio Preto e nós estamos fazendo placa hoje usando materiais diferentes é o ACM né que é o aço composto que que é um alumínio é mais leve né é alumínio composto quer dizer é um alumínio ele é mais leve certo e o outro aspecto importante se o cidadão roubar não tem não tem venda não tem valor comercial porque a chapa metálica tem valor comercial o alumínio não né tanto é que hoje até fios o pessoal está fazendo em alumínio para não ser objeto de roubo então essas placas de ACM ou melamine que também não tem valor comercial para venda elas são mais leves e estamos usando películas e película protetora justamente para dar uma durabilidade muito maior é tecnologia é a tecnologia na tinta a tecnologia nos materiais são tudo tecnologias que vão sendo implantadas no dia a dia para melhorar a vida das pessoas sim o prefeito Adinhará hoje é um político que gosta de levar ali a zeladoria do município como uma das prioridades na gestão e com isso a secretaria tem um papel estratégico na questão das pinturas da sinalização de solo né hoje mesmo eu vi até comentei com o senhor que estava se fazendo nas ruas de bairros dentro dos bairros né isso também é um pedido do prefeito que deixa a cidade de certa forma mais bonita ao mesmo tempo vai receber crítica porque olha dentro do bairro não precisaria não precisaria fazer ter esse gasto né o pessoal não vê como investimento vê como gasto né dentro de cada visão de cada um a oposição vai jogar pedra e o governo vai definir não o cidadão tem que ter o direito de uma boa sinalização em frente da sua casa como é que o senhor avalia isso eu acho que isso é importante o cidadão merece uma sinalização correta é você vê em algumas cidades não existe sinalização de bairro só tem o pare é o pare nas esquinas e mais nada Rio Preto é uma das cidades mais bem sinalizadas do Brasil isso quem fala não sou eu todos aqueles que vem de outras cidades visitar Rio Preto falam isso elogiam né é que o morador daqui já acostumou com isso no dia a dia está vendo sinalização no bairro lugar nenhum tem sinalização praticamente em bairro tinha uma plateia assistindo inclusive o pessoal e uma manhã fria hoje em Rio Preto nós estamos gravando aqui uma manhã fria foi hoje né foi a gente marcou 10 graus né acho que foi o mínimo a mínima hoje a temperatura e tinha lá a turminha que estava começando a cruzar na esquina acompanhando o serviço e o que é importante a equipe que faz a sinalização uma equipe muito dedicada conhecedora né o pessoal realmente faz um trabalho muito bom é então Rio Preto é isso é a cidade de Polo ela tem que ser referência né então nós temos que trazer as novidades deixar uma cidade sinalizada né com tudo aquilo é atrativo como é a nossa nós somos capital da região metropolitana portanto nós temos que fazer e como você disse anteriormente o prefeito quer uma zeladoria porque ele entende que a cidade tem que estar limpa a cidade tem que estar bonita para receber né tanto aqueles que vêm de fora e também os moradores que é muito melhor você transitar em uma cidade bem sinalizada né com as informações fáceis do que você transitar em uma cidade que não tem sinalização que não te informa né basicamente onde ele tem que ir sim secretário esse ano será um ano eleitoral inclusive o senhor é membro da executiva do MDB na questão do trânsito qual na opinião do senhor vai ser o tema a ser debatido para melhorar o setor qual o grande desafio da cidade em relação ao trânsito há críticas logo há muita coisa a ser melhorada o senhor faz um esforço muito grande houve muita coisa né acredito que o senhor se sente às vezes até um injustiçado por parte de algumas críticas o que o senhor avalia o que nós vamos qual que é o grande desafio da cidade em relação à mobilidade urbana o que o senhor acredita que vai ser o grande desafio olha a cidade já tem projetos né pra você é digamos sobrepor esses desafios né que são as obras de arte que serão feitas algumas né pela concessionária da Washington Luiz que o prefeito negociou e já conseguiu essas obras como o viaduto na Antônio de Godói depois conseguiu o viaduto na Avenida da Paz lá na Fernando Bonvino que atravessa a rodovia e sai do outro lado no recanto do Alá né então aqui na BR nós temos várias obras a serem feitas também junto com a Rumo então obras serão feitas aqui e é ao longo da cidade viadutos o viaduto do Alberto Andaló o viaduto da Brilha Sodré será alargado né alargado os dois lados mais uma faixa de rolamento que vai ficar praticamente exclusivo pra ônibus então vai ficar uma faixa pra ônibus e duas faixas pra veículo vai ficar um viaduto de melhor qualidade isso vai melhorar o sistema viário né a mobilidade urbana lá embaixo próximo ao terminal vai ser feita uma grande rotatória dessa rotatória vai sair um outro viaduto esse viaduto vai acessar a Ercília vai cair na rua 14 de julho é vai ter um viaduto lá no no jardim Conceição então são várias obras de mobilidade urbana que já estão com o projeto pronto ou sendo finalizado que a Rumo vai estar fazendo isso dentro daquilo que foi pactuado como ia ter o contorno ferroviário e não aconteceu então a Rumo vai se comprometer a fazer todos esse investimento que inclusive está fazendo duas passarelas ali na na Salgado Bueno próximo ao SESI né e a onde era a sede da da GCM está fazendo duas passarelas de PDS e depois né vai estar também vai estar entregando junto com isso também a passagem sob a ferrovia para interligar na favela Marte e várias obras de mobilidade que vão estar sendo feitas o viaduto na General Glicera o viaduto na Bernardinho de Campos estão tudo nesse pacote da Rumo então nós temos aqui né obras combinadas com a Rumo que a Rumo vai executar ao longo desses anos obras que serão feitas serão feitas pela concessionária né da Washington Luiz eu acho que é Eco Eco Noroeste Eco Noroeste então são obras que vão estar melhorando a cidade mas você citou a terceira faixa não é junto com a terceira faixa essas obras da Eco Noroeste é a terceira faixa marginal e essas obras de arte porque Rio Preto tem um ligeiro gargalo que são as rodovias Washington Luiz BR e ferrovia e para transpor você tem que ter obra de arte quanto mais obras de arte mais vias para você atingir o outro lado nós vamos ter consequentemente mais facilidade vai melhorar né a fluidez porque você não vai ter uma ou duas vias para você acessar é igual anteriormente a região norte nós tínhamos um gargalo violento na Hernani né no cruzamento com a Capitão Faustino e e a Minha Solândia era complicado depois que fez o viaduto acabou o problema então as obras de arte resolvem o problema né dão uma nova vida para a cidade além de diminuir o índice de acidentes né então é de extrema importância a gente e tem já projetos dentro da área de trânsito do monitoramento das vias era você ter um sistema instalado de câmeras nas vias para você poder monitorar as vias é também já existe um projeto para o futuro de estar você estar instalando uns tags nos ônibus para que o ônus possa estar falando com o semáforo se o ônus está vindo na via ele está atrasado dois minutos por exemplo três minutos o semáforo ele se reprograma ele faz a leitura que o ônus está vindo ele faz a leitura ele muda o tempo e abre para o ônus não parar então tem uma série de melhorias que ao longo do tempo nós vamos estar trazendo para o Rio Preto já tem programação para isso mas já estamos elaborando pensando nisso só que todas essas alterações dependem de você ter disponibilidade financeira para estar mudando e melhorando a cidade mas eu entendo que Rio Preto nós podemos fazer uma análise muito clara muito clara a cidade que nós pegamos há sete anos atrás o que tinha em termos de trânsito e o que tem hoje então nós melhoramos muito o prefeito Edinho tem um cuidado muito grande com o sistema viário com a mobilidade urbana tanto é que essas ciclovias ciclofaixas que foram implantadas o prefeito é um dos incentivadores é aquele que está sempre cobrando para que se faça para permitir que o pedestre o ciclista também utilize o sistema viário para se locomover no dia a dia então é importante ter um prefeito com essa visão que dá também a retaguarda necessária para que os secretários possam trabalhar e produzir uma cidade melhor sim o senhor se referiu as câmeras nos semáforos é o cinturão eletrônico que não foi implantado vai ser implantado na questão de segurança também para fazer toda uma composição uma coisa outra coisa outra coisa pode caminhar junto o cinturão eletrônico é o aspecto de segurança as câmeras nossas mais os radares podem ser utilizados junto porque o radar tem uma câmera de OCR que faz a leitura de placa entendeu então os radares podem ser utilizados junto no cercamento eletrônico só que o monitoramento da cidade uma central de monitoramento você pega a central da CET na Bela Sintra ela tem câmera na cidade inteira se acontece um acidente numa via importante igual por exemplo na marginal do TET lá na central já visualizam e já mandam o guincho na hora para retirar o veículo para não criar um caos no trânsito então o monitoramento das vias serve para para isso serve por exemplo na central semafórica você está sentado na central semafórica verificando as imagens você vê uma via com muito carro e as transversais com pouco veículo o que você faz sentado na central você aumenta o tempo de semáforo da avenida para liberar aquele gargalo que tem então essas câmeras elas vão trazer uma melhoria significativa no trânsito sim o senhor também tem o senhor tem a missão de levar o serviço de tapa-buraco em Rio Preto esse é um serviço que deve ocupar muito do seu tempo como são feitas as programações de tapa-buraco nas cidades e o que diferencia do Recap Recap está com serviços gerais o Recap é da Secretaria de Obras de Obras está com a Secretaria de Obras como é que é feita essa definição de tapa-buraco e Recap porque é um trabalho o senhor tirou a guarda do seu guarda-chuva a guarda-civil municipal foi para a Secretaria de Segurança Pública o senhor assumiu a questão do tapa-buraco há algum tempo atrás e deve ser uma questão também dificílima o tapa-buraco a gente tem porque Rio Preto só complementando nos últimos anos Rio Preto uma percepção do Rio Pretense é que os buracos no asfalto eram um dos principais problemas mais do que até saúde ele estava sempre ali no topo das pesquisas principalmente as pesquisas de intenção de voto colocavam o tapa-buraco como um dos problemas a serem um desafio a ser superado isso foi antes do Edinho entrar na prefeitura foi antes mas nós temos uma sintonia com a Secretaria de Obras qual o critério por exemplo nós temos lá eles enviam para a Secretaria de Trânsito a relação das vias que serão recapeadas então nessas ruas nós sabemos que não é necessário fazer o tapa-buraco que vai ter recape e nós atacamos o tapa-buraco nas outras vias que não serão objeto de recapeamento então tem essa sintonia então onde tem tapa-buraco é porque aquela via não será recapeada pelo menos neste momento porque às vezes acontecia o seguinte você fez o tapa-buraco agora depois ocorre uma nova licitação de recape aquela via pode ser incluída também porque quando tem muito tapa-buraco essa via já está próxima também de receber um recape mas o recape é a Secretaria de Obras e a gente tem um o importante hoje que a Secretaria ela está bem servida na parte técnica hoje nós temos um quadro meus assessores são engenheiros tem engenheiros dois engenheiros eletricistas engenheiros civil concursados que são funcionários de carreira e mais os outros que nós levamos para trabalhar com engenharia como assessores então a equipe hoje ela está bem montada com profissionais capacitados para dar a resposta então o tapa-buraco tem dois o setor de tapa-buraco tem dois engenheiros civis tomando conta tá tá na junto com o tapa-buraco lombada e lombofaixa tem essa equipe que toma conta o SEMAF está com outra equipe de engenheiro o radar está com outra equipe entendeu aprovação de projetos sinalização então são profissionais que eu peço para eles determinada coisa eles fazem o projeto e me trazem para avaliação para a gente junto fazer alguma alteração ou manter aquilo que está feito então tem essa tem uma avaliação técnica muito redonda então por isso que a secretaria está andando e está trabalhando da maneira condizente em função disso de ter um quadro técnico capacitado sim o tapa-buraco também tem que tomar muito cuidado para passar aquela sensação de que há um gasto excessivo está fazendo o tapa-buraco onde não precisa onde é recape e vice-versa né é porque tem mas é que aí é que está o detalhe às vezes acontece isso até alguns criticam ela foi feita o tapa-buraco mas ela tinha que fazer recape como eu disse anteriormente se foi feito o tapa-buraco porque essa via não está na listagem daquelas que vão receber o recape se tivesse nós não faríamos então o tapa-buraco é um paliativo mas você tapa o buraco para não ocorrer nenhum tipo de acidente nenhum tipo de problema mas se a rua estiver precisando de recape será objeto de uma análise da secretaria de obras futura da secretaria de obras para receber o recape então a gente está fazendo tem um buraco aqui um buraco ali a gente vai tapando fazendo esse tapa-buraco para que essa rua depois em outra análise da secretaria de obras possa ser recapeada sim o quanto o secretário de trânsito de Rio Preto ele é político levando em consideração o assédio que é feito ali pelos vereadores para resolver problemas pontuais geralmente problemas pessoais da base eleitoral do vereador em detrimento da coletividade como é que o senhor faz aí para atender o vereador porque se o secretário não resolve o problema do vereador o que ele faz ele vai lá no gabinete não mas eu acho o seguinte eu entendo um pouquinho da parte política né mas até porque eu comecei muito jovem na política mas sempre levando o primeiro ponto é a parte técnica mesmo um pedido político ele vai ser executado desde que satisfaça a parte técnica porque eu não vou fazer algo mesmo sendo um pedido político que a realização determina que não possa ser executado então eu explico então esse é o que a gente tem que fazer né senta com o vereador ou com aquele pode ser um morador que pediu explica aqui não pode ser feito isso por isso por isso mas dá para fazer isso então eu faço muito esse diálogo para passar informação ao que você está me pedindo não é possível por isso por isso por isso para você explicar para a pessoa para ela entender não é que você não quer fazer é que você não pode fazer aquilo que foi solicitado porque às vezes é é inconstitucional né igual lei às vezes o vereador faz uma lei na câmara chega lá para a gente dar um parecer a gente às vezes opina para vetar por quê? porque já tem lei principalmente com relação a a infrações a o problema de de radares que querem colocar para instalar radar para sair isso e aquilo tem uma lei federal que regulamenta então não adianta fazer uma tentar fazer uma lei municipal que essa lei municipal ela não sobrepõe a lei federal então nós temos que seguir a lei federal a lei estadual a lei municipal né então a gente explica não dá para fazer isso por isso por isso por isso então eu acho que eu tenho um bom relacionamento com os vereadores em função disso né de estar explicando e estar dando um caminho ó dá para fazer isso entendeu porque a pessoa entenda que não existe a má vontade de não fazer e sim né a responsabilidade de fazer aquilo que a lei permite sim secretário na opinião do senhor o senhor faz parte do executivo do MDB o senhor vai apoiar o senhor apoia a pré-candidatura do Itamar Borges e como se dará comportamento dos secretários durante o processo eleitoral qual que é a orientação do governo do prefeito Edirna Urcho bom eu como membro do partido apoio não poderia ser diferente como secretário meu comportamento vai ser o mesmo sempre analisando as questões técnicas e fazendo aquilo que a lei determina aquilo que a lei permite né e o prefeito sempre foi muito claro com relação a isso né na prefeitura nós não podemos de forma alguma utilizar a prefeitura politicamente tá então política se faz fora do expediente pedir voto fora do expediente no dia a dia do trabalho é fazer aquilo né que determina né fazer o analisar os os pedidos os processos os projetos e sempre executar aquilo que for para a cidade e não para nenhum dos candidatos tá certo secretário você viu como é que passa rápido o nosso podcast com certeza bate papo bom que a gente está esclarecendo uma série de dúvidas da dos nossos telespectadores nossos os internautas que acompanham os milhares de internautas que acompanham aqui o diário do Rodrigo Lima tem alguma questão algum recado que o senhor gostaria de deixar para o motorista para o motociclista de Rio Preto para o usuário de bike também que a gente tem muitos trabalhadores que utilizam a bicicleta para ir trabalhar né a gente sabe que a ciclofaixa poderia ser muito mais utilizada do que ela é inclusive o transporte coletivo também a população poderia usar mais porque é um bom serviço prestado pelo município como é que o senhor avalia isso deixar esse recado para a população mas antes eu também queria só para a gente estar concluindo falar com o senhor sobre a questão da segurança terminal de ônibus foi toda feita uma reformulação da segurança por conta dos acidentes que ocorreram lá internamente nós tivemos acredito que entre foram três atropelamentos graves né nesse ano inclusive com a morte de um adolescente quanto que para isso quanto isso incomoda o senhor esse tipo de situação é é complicado até porque nós passamos três anos do terminal sem nenhum acidente e de um momento né foram sucessivos aí tanto é que a justiça né é concluiu que o motorista não tinha culpa nenhuma ou a polícia civil é polícia civil inquérito da polícia civil inquérito da polícia civil então é infelizmente por isso que nós fizemos alguns fechamentos porque as pessoas estavam cruzando a via em qualquer lugar então você sai de trás de um ônibus e atravessa a via o ônibus que está vindo não viu essa pessoa e qualquer distração é que eu falo em velocidade um carro a 60 km por hora numa via ele ele percorre 16,66 metros por segundo em 5 segundos 80 metros mesmo um veículo em baixa velocidade né a hora que a pessoa olha e qualquer distração o veículo já está próximo então nós tomamos algumas medidas fechamos com grade fechamos a parte ali a entrada né com o delineador ali separamos um pouco justamente para forçar as pessoas a usarem as lombofaixas que é o local seguro de travessia né agora vamos talvez ter que instalar alguma botoeira também nas lombofaixas é um semáforo porque é para educar um pouco mais ainda porque se não começa a passar um passa outro passa outro e o ônibus fica parado não consegue sair do lugar então a gente pedece na faixa tem preferência tem preferência mas passa um aí passa outro passa outro então talvez você o pessoal também não tem as vezes um bom senso né então as vezes você reter 10 segundos aqui deixa o ônibus passar depois passa e pedece então nós estamos analisando isso também dependendo da necessidade então está instalando botoeira também nessa lombofaixa justamente para diminuir a possibilidade de acidente isso que é importante né e você falou com relação a mensagem acho que a mensagem é como nós começamos falando de maio amarelo a mensagem acho que maior no trânsito é essa sempre dirigir com atenção atenção é algo que não pode faltar nunca em nenhum tipo de condutor que a falta de atenção gera acidente gera vítima então para que nós tenhamos dentro da até do que o governo do estado está tentando implantar né dentro daquela visão zero o zero acidente né zero vítima isso vem lá da Suécia é não é zero acidente a ideia principal é zero mortes vai ter o acidente mas de pequena monta né com lesões menores com menor gravidade que é difícil você falar que não vai ter mais acidente para isso nós temos que ter todos os carros com sensores né que é o que tem na Europa não é a realidade do Brasil né então o dia que acontecer isso nós vamos ter um trânsito muito mais seguro e pessoas mais conscientes que é esse trabalho que a gente tem feito nas escolas de educação de trânsito da minicidade do trânsito sempre pegando o jovem e passando para ele as informações básicas né do que deve ser o condutor no trânsito como ele deve se comportar então eu acredito que com mais atenção com mais respeito nós vamos ter uma cidade mais segura para frente tá certo secretário eu agradeço demais a presença do senhor no podcast aqui do diário do Rodrigo Lima e agradeço você que acompanhou esse bate-papo com o secretário Maurício Hernandes secretário de trânsito de São José do Rio Preto você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias o diário do Rodrigo Lima ponto com ponto BR e nas minhas redes sociais no Instagram no Facebook e no X o antigo Twitter porque você sabe jornalismo que tem lado com o seu um abraço e até a próxima pessoal e no e no e no e no e no